Agora vem lá. Duas coisas que eu acho importantes. Jumpboard. O jumpboard, se você for resolver dar uma aula ao vivo, ou você vai deixar o seu jumpboard para o aluno ver o quadro na mão, você pode fazer isso aqui. Isso eu acho bem interessante. Por exemplo, você está dando a sua aula, mesmo que seja gravada, e você vai subir a sua aula para o YouTube, ou colocar ela para o aluno ver, existe uma maneira de você deixar o aluno ter acesso ao quadro branco. Como o seu aluno vai ter acesso ao quadro branco? Aqui em cima, na parte de compartilhar, aqui, está vendo? Compartilhar. Você deixa o seu quadro já pré-criado. Isso dá para você fazer com os slides também. Eu vou mostrar aqui e mostro lá para vocês. Por exemplo, você está aqui com a parte de compartilhamento, você vai colocar o e-mail ou vai dar um link para a turma. Como eu vou dar um link para a turma? Se você estiver usando o Classroom, você vai jogar um link lá e o cara clicou no link e ele vai ter acesso à sua lousa na hora. Mas ele pode mexer na lousa? Não, ele não pode, desde que você faça a configuração correta para isso. Alterar. Aí tem aqui, link, que é essa parte aqui de baixo. Dá um zoom. Então, você tem essa parte aqui, está vendo que ele tem essa correntinha aqui? Esse é o link. Você clicou aqui e a pessoa aqui, acesso a qualquer pessoa, não é necessário fazer login, tá? Pode ver, só. Pode ver. Se você deixar aqui no pode editar, ela pode alterar tudo dentro da sua lousa. Então, não é isso que eu não acho interessante. Dentro, você não pode ver e pronto. Então, a pessoa que recebeu o link da lousa, ele pode ver o seu lousa e poder entender. Às vezes, um cálculo, alguma coisa que você criou lá dentro, uma maneira bem mais tranquila. Então, é bem importante que você saiba fazer isso.